Como acabar com verrugas, pessoal. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês estavam me pedindo aí, não é? Eu quero alguma coisa pra acabar com verrugas e calos. E hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um produto muito bom. Nós sabemos que o Points, ele é um pouco caro, né, pessoal? E não é todo mundo que tem condições de comprar o Points. Mas eu vou dar uma outra dica pra vocês de um outro produto mais barato e que faz um efeito tão bom quanto parecido com o Points, tá? Pessoal, esse aqui é o Calonate, tá? Ele é uma substânciazinha líquida, vem 10ml dentro desse frasquinho e ele vai tratar muito bem aí, ó, calos e verrugas. O que que acontece? Vem um bastãozinho assim, ó, aí você vai passar em cima da verruga ou do calo. O que que acontece? Eu vou dar uma dica pra vocês por fora, tá? Compra alguma coisinha tipo vaselina pra você passar ao redor do calo ou da verruga e você passa esse produtinho aqui em cima da verruga e como ele faz um processo de queima, vai desintegrando aquela carne, né, não corre o risco de queimar, né, o restante da pele ali do lado. Então, assim, é um excelente produto, ele é baratinho e vai resolver o problema de vocês muito bem, tá? E aí E aí E aí E aí E aí